Oi, olá, olá, gente! Uma loja de tapetes, de crochê. Tem outros tapetes também, mas o forte aqui é crochê, porque tem muitos modelos e a loja tá perfeita. Já está com a placa em cima. É aqui na nova feirinha da madrugada, circuito de compras, o shopping que foi feito no lugar daquela antiga feirinha, né? Olha só, gente, que loja linda! Eu vou filmar várias lojas aqui hoje. Vou mostrar o contato, que vai estar também na descrição do vídeo e no rodapé do vídeo. E no final do vídeo, eu vou fazer um percurso pra vocês encontrarem fácil essa loja. Lembrando que ainda está gratuito, né? Tá gratuito o estacionamento? Ainda está gratuito o estacionamento, tanto pra ônibus de excursão, quanto pra carros de passeio. Olha, cada coisa linda que ela tem. E envios você tá fazendo como, Paula? A partir de 100 reais. Só? 100 reais? Ai, que maravilha! A partir de 100 reais, ela envia qualquer uma dessas maravilhas, que a gente já vai abrir algumas, falar preço, falar tudo. Estenda esse tapetão aí! Olha esse tapetão de crochê, gente! Quem não adoraria ter um tapetão desse? É na área, na sala, na varanda, na casa de praia, na chácara, no sítio. Olha o tapetão que lindo! Vai ter mais cores também, dele? Ou só no vermelho? Tem no cru. Aí vocês entrem em contato aí, né? Olha que fofura, gente! Eu tenho em contato no WhatsApp, que ela vai falar, olha só, tapetinho da Minnie, conjuntinho de banheiro. Ele é três tapetinhos, é isso? Três tapetinhos. Esse daqui é o da... Ah, tá! Esse aqui é o da tampa. Esse é o do vaso. E os dois tapetinhos. Olha, ele tem aqui o encaixe. Tá quanto esse daqui? Esse tá 70 reais no jogo. 70 reais no jogo. Gente, olha o trabalho que é. Muito fofo, da Minnie. Tudo feito à mão aqui. Olha, esse com aplicação de flores. Esse grandão aqui. Esse de aplicação de flores aqui, também é de banheiro, né? É de banheiro. Também. Esse aqui, ó. Ele é muito bonito. Vamos. Aqui, ó, jogo de banheiro. Ah, esse é o pé da pia. Pé da pia. O tapetinho. Ah, não. É pé de vaso, tapetinho e a tampa do vaso. No vaso, né? E esse tá quanto? Esse aqui tá 70 reais. Tem várias coisas que são esses aqui, ó. 70 reais. É. Olha. Esse aqui, ele tem três flores, né? Tem. Três flores. Aqui ele tem uma. É. Aqui tem umas que tem três, tem outras que tem só uma flor. E o preço é o mesmo ou varia? O preço é o mesmo valor. 70 reais no jogo. São três peças. Lembrando. Olha esse, gente. Esse aqui é o jogo da Minnie. Vamos colocando aqui. Esse aqui já é 100 reais. 100 reais. Olha. Crochê. Crochê, gente. Quem ama crochê? Pra dar aquele charme na sua casa. Essa loja aqui, na feirinha da madrugada, circuito de compras. Que tem a entrada pela rua Monsenhor de Andrade, 987. Pela São Caetano em frente, o shopping Pagianil. Pela Avenida do Estado também. Olha, caminho de mesa. Tem umas toalhas também. Olha só. Aí você pega também um desses redondo, pra gente ver. Mas essa cor não. Essa cor você já pôs muito. Pega um rosa, azul. Porque ela já colocou bastante vermelho. Então, vamos mudar aqui. Esse aqui é 45 reais o jogo. Três peças. Olha, que gracinha. Tem um vaso. 45 reais. Uma cor neutra, né? Às vezes, a gente tem uma cor neutra, né? É, tem gente que gosta. Mas eu vou pedir pra você pegar um daqueles azul claro também. Pega assim, ó. Viu? Cor neutra. Quanto esse? Esse é 45. 45. Aí, enquanto você pega ali o da cor neutra... Tem um azul desse aqui? Esse aqui? Isso. Um desse. Pega um azul claro também. Olha, gente. Cada coisa ali ainda tem no tom verde. Vem de Minas, isso? De onde vem? Esse aqui. A maioria eu tô fazendo. Ah, você? Você é crocheteira? Isso. Olha só, gente. Esse azul aqui, que é uma passadeira e dois tapetinhos, tá quanto? Azul claro. Aquele lá tá 80. 80. O do lado também, né? O joguinho de cozinha. E esse que tem a borda laranja também, 80? Também, 80. Só que esses aqui que são maiores, um pouco, que saem de uma tapinha. Aham. Olha aí, eles ali, né? Ai, que coisa mais linda. Esse daqui é quanto? 85? É, aquele que é 85. Esse aqui. Ela vai abrir. Enquanto isso, eu mostro o trabalho, o que é. Facilidade pra pedir pelo correio, gente. Olha, conheço ela. Pode pedir. Que é de confiança. Vou pedir pra você abrir esse. Eu adorei essa cor também. Olha o rosa, que lindo, né? Que lindo, né? Olha. Eu já fiz vídeo com a Paula há muito tempo, quando ela tava no Amarelão, né? Isso. Seu nome é Paula mesmo, né? Paula mesmo. Paula tá cliente, né? Uhum. Uhum. Pelo correio, pode fazer o rolo que tiver. Então, eu fiz vídeo quando ela tava lá no Amarelão, agora ela veio aqui pra feirinha. E tem vários, vários lojistas que vieram do Amarelão pra feirinha, que são meus conhecidos e hoje eu vou filmar vários. Aí, se você quiser que já tá na promoção, que é só que ela já tá na promoção. 70? Verde, vermelho, amarelo. Uhum. Olha o amarelo agora. Vamos ver esse amarelo maravilhoso. Adorei esse amarelo também. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Olha que lindo! Eu tô reformando a minha casinha. Mas depois que estiver pronta, eu quero enfeitar. Aí vem dois tapetinhos desse? Dois tapetinhos. Aqui, é que o outro tá atrás, olha lá. Esse outro tá atrás, mas todos vêm com três tapetinhos. É uma passadeira e dois tapetinhos. Dois tapetinhos, todos esses. Ai, que graça, gente. Olha isso, que lindo. Olha como ficou o chão aqui, maravilhoso, ó. Com vários tapetes. E tapetinho avulso, assim, você tem também? Tenho também. Vamos ver, então, o tapetinho avulso. De crochê mesmo? De crochê. Olha o verde, que lindo! Olha o verde militar. Olha, o cru também, tudo é lindo. Vamos ver o tapetinho. É assim, ó, que é dois tapetinhos. Conjuntinho com dois. Muita gente não gosta de... E quanto que é? Assim, sai quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Tem o Ila, assim, tem vários modelinhos, ó. Aham. Tem assim, ó. Tem um gachetão. Ah, que fofura esse! É dois. É isso, é não isso. Dois desse daí também, olha. Que fofinho. Porque tem muita gente que não gosta do jogo, né? Aham, que é uma coisinha básica. Que é uma coisinha básica. É um gachetinho também, que é bonito. Redondinho. Vamos pôr lá no chão. Vamos pôr aqui, que fica melhor. Coloca aqui, ó. Onde estava o amarelo. Ela vai abrir ali. Olha o trabalho que é. Caminho de mesa, de crochê também. Olha só que graça. Ai, quem não gosta, né? De um trabalho artesanal, crochêzinho. Quanto? Oitenta reais do jogo. Oitenta esse jogo. O Mascara é esse aqui. É esse aqui que é oitenta e cinco, né? Sim. E o da Minnie é quanto mesmo? O da Minnie é esse aqui de banheiro. Faça setenta reais. Ah, esse da Minnie matou, né? E esse tapete? Esse daqui é cento e dez reais. Tem ali no pru, é porque tá lá na treta. Doitinho do pru. E tem o de cozinha da Minnie, que é cento reais, né? Que é para trabalhar. Tá. Tá. E esse daqui que é o... Ah, esse é cestinho do livro. Cestinho. Esse quanto? Esse é trinta e cinco reais. O cestinho vai com preto. Já vai com cestinho. Vai com cestinho? Vai tudo, ó. Ai, que graça. Olha, já vai tudo junto. E tem várias cores. Olha que fofura. Várias cores para combinar. Vamos colocar aqui assim. Olha, gente. Fofura. Mostra aqui. Ai, que graça. Olha que gracinha. Esse quanto? Esse daqui já sai noventa. Esse aqui já sai noventa. A passadeira. Tudo com linha oito, tá? Linha oito. É, linha oito. Da ponte tudo é oito. Uhum. Aí, você vai ter também de crochê. Deixa eu ver. Tem esse pequenininho aqui também. Esse aqui tá... Esse aqui é de tapetinho. Dois por trinta. É o panzinho. Dois por trinta. Isso. Ah, tá. Sai tipo quinze reais cada um. Isso, né? Que às vezes a pessoa... Mas é o conjuntinho. É o conjuntinho. Às vezes a pessoa não quer um tapetão. É, só dois pequenininhos. Sempre em dupla você tem, né? Sempre em dupla. Sempre em dupla. Dois por trinta. É, sempre em dupla. E esse aqui, o que que é? Esse amarelinho. Ah, esse amarelinho é a toalhinha. Às vezes a pessoa tá na toalhinha. Ah, e uma toalhinha fofa. Coloca aqui. Isso. Olha só. Que fofura, gente. Uma toalhinha pra pôr o vasinho em cima. Se você fizer assim, sai dez reais aqui também. Sai dez reais. Dez reais, né? Olha o redondinho. É suplá, esse? Sim, é suplá. Isso, é suplá. Olha o suplá, gente. De crochê. Que coisa linda. É de dois em dois? Não, aqui é o tanto que você quiser. Ah, é o preço por peça? É, aquele sai dez reais. Dez reais a peça. Isso, aí se você quer quatro, se você quer quatro. Ai, que legal, gente. Suplá de crochê pra você colocar na mesa e o prato em cima. Sua mesa ficar muito charmosa. Vai ser. O que mais você tem de novidade aí, hein? Tem, só que você mostrou os jogos, né? Esse aqui, o que que é esse? Da caixa acoplada. Ah, é da caixa acoplada, tá. Caixa acoplada também tem. Tem, da caixa acoplada, né? Também tem ali, olha. Caixa acoplada. Caixa acoplada tem. Deixa eu ver que mais. Aí, vamos mostrar uns, uns, como que chama? Caminho de mesa? Caminho de mesa, que ela tem também, hein? Crochê tem várias cores. Tá quanto? Ai, que lindo! Ai, que lindo! Olha, que lindo! Ele tem o pompomzinho aqui no final, olha. Quarenta reais, que charme, gente. Preto com branco. Preto com branco. Caminho de mesa também, quarenta? Quarenta, mas também. Caminho de mesa. Aí tem... Um vermelho. E um vermelho. E tem várias cores, né? Tem várias cores. Olha o meu pé ali. Meu pé tá indo junto. Aí fora aí, você vai ter pano de prato trabalhado também, né? Mostra uns panos de prato. Vai ter umas almofadas. Esses aqui, ó. Vamos tirar daqui do meio? Vamos. Pano de prato. Esse é quatro por dez. Quatro por dez. Isso aqui. Olha o pano de prato. Pé de galinha. Aham. Ó, paninho de prato. Quatro por dez. Quatro por dez. Ah, sim. E tem esses... E tem? Joguinho de tapete básico. Ah, tem tapetinho também. É o teatro. Isso é vinte e cinco o jogo. É o teatro. Vinte e cinco o jogo. Ele é muito bom. A pintura é toda pintada à mão. Ah, do banheiro. Isso. É todo... Tem um de cozinha. Pé de vaso. Tempa de vaso. E tapetinho. Vinte e cinco. Aí vai ter muitas cores deles. Isso aqui tá sempre chegando, né? Isso aqui sempre tem bastante cores, né? Que é o teatro. Isso é vinte e cinco o resto o jogo. E como tem também o de cozinha, né? Quatro por dez aqui o pano de chão. Toalhinhas. Uhum. Toalhinhas. Ó, isso aqui sai treze reais. Treze. Jogo de banheiro aqui vinte. Né? Isso aqui quer vinte e cinco. Então a gente tem a paninha de rosto. Oito reais toalhinha de rosto. Mas pano de prato, assim, bordado você tem também? Não. Não tenho hoje, mas sempre tenho, né? Sempre tem, é por isso que eu tô perguntando. Ah, é por isso. Então, eu vi esses. Por isso que eu tô perguntando. Aí eles vão chegar? Vai chegar. Você sabe o preço já ou não sabe ainda? Isso aqui é doze reais cada. Doze reais, gente. Aí vai vir menininha, vai vir fruta, vai vir vários modelos. Tá, eu vou fazer agora o percurso, tá? Gente, apenas cem reais pra fazer o seu pedido. Olha, que legal. E você vai receber na sua casa. Ela vai calcular o frete pra você. Entregar no ônibus, você entrega também? É, sim. Entrega no ônibus também. Mas eu vou fazer o percurso pra vocês saberem como chegar aqui, caso vocês queiram vir aqui. O banheiro é maravilhoso. A comida lá na Mordidela, que é minha parceira. Eu adoro a comida de lá. É no segundo andar, a Mordidela, praça de alimentação. E lembrando que os ônibus e carros estão com estacionamento gratuito por enquanto. Bom, gente, esse é o ponto de encontro aqui no primeiro andar. Aí vocês vão na direção onde tem a casa do pão de queijo que vai abrir, olha. Vão nessa direção. Indo nessa direção... Vocês viram? Virem, quer dizer, a direita. Ó, então o ponto de encontro ficou ali. Viviane Modas lá do outro lado. Casa do pão de queijo aqui. Aí vira a direita. E depois a primeira esquerda. Aí viramos a esquerda. E continua reto aqui. Aí vocês vão ver essa plaquinha aqui, corredor 48, primeiro andar, tá? Vão ver isso aqui. Aí vocês virem aqui, à esquerda. E já chegamos. Aí chegamos. E aí E aí